Tava pegando Tava chegando perto pro cachorro da portilha Tenta, Luiz Só tem que não ver que tá fechando agora É o tio É o tio Fala pra ele que o tio é manceno O tio é manceno Manceno O tio é mineirinho e manceno Sim, Camacho, mas ele vai reconhecer você Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa